Queridos amigos e irmãos, nos programas anteriores falamos da importância da família evangelizar e ser o berço da iniciação na vida cristã. Olhando para a família, nós nos apercebemos dos grandes desafios que ela enfrenta. Há situações estarecedoras, famílias desestruturadas pela infidelidade conjugal, pelos vícios, pelo empobrecimento, pelas injustiças e desigualdades sociais. Crianças e adolescentes desestabilizados emocional e fisicamente por abusos e sofrimentos, arrastados para a prostituição. Pais impotentes diante do poder do narcotráfico, vendo seus filhos se envolverem com traficantes. Mães solteiras, grande maioria delas ainda na adolescência, obrigadas a fazer o papel de pai e mãe para dar proteção e sustento aos filhos. Diante destas realidades, somos enviados pelo Senhor da Messe para levar a boa nova a essas famílias que, para ele, são também bem-aventuradas, merecedoras de amor, de misericórdia e compaixão. Tudo isso nos faz refletir que é preciso buscar modos de ir ao encontro das famílias que não correspondem aos nossos ideais, valorizando o que elas tiverem de positivo e ajudando as pessoas a viver da melhor maneira que lhe for possível. Como tal, a família hoje exige uma catequese acolhedora, criativa, encarnada, que dê esperança, que mostre como viver o amor dentro das condições objetivas de cada pessoa. Como fazer da família o berço da iniciação na vida cristã? Neste mundo pós-moderno, que relativiza tudo, inclusive os valores morais e as verdades fundamentais, diante das muitas dúvidas e uma grande confusão de ideias provocadas pelos meios de comunicação, Aos adultos, os pais, precisamos oferecer espaços onde possam partilhar suas inquietações e descobrir, à luz da palavra de Deus, aquele que é o caminho à verdade e à vida. Jesus Cristo, revelação plena do Pai. Conscientes que os melhores esforços para a catequese atual devem ir na direção dos adultos, precisamos fazer todos os esforços possíveis em vista de um dedicado e atraente acompanhamento na fé dos nossos adultos. Para contribuir no processo de evangelização e iniciação cristã, no qual a família seja a principal mediadora, precisamos que as paróquias implementem a catequese familiar, visando um acompanhamento sistemático na formação da fé cristã dos pais, enquanto os catequizandos continuam sua caminhada de iniciação na vida cristã. Desta forma, atendemos ao apelo do Papa Francisco na sua exortação apostólica Amores Letizia, dizia o Papa. Tenha-se o cuidado de valorizar os casais, as mães e os pais, como sujeitos ativos da catequese. De grande ajuda é a catequese familiar, diz o Papa, enquanto método eficaz para formar os pais jovens e torná-los conscientes da sua missão como evangelizadores da sua própria família. O primeiro passo que devemos dar é investir no primeiro anúncio voltado para os adultos. E o Papa Francisco lembra que, no coração de cada família, deve ressoar também o querigma, a tempo e fora de tempo, para iluminar o caminho. Todos deveríamos poder dizer, a partir da vivência das nossas famílias, nós conhecemos o amor que Deus nos tem, pois cremos nele, como diz São João na primeira carta. Só a partir desta experiência, é que a pastoral familiar poderá conseguir que as famílias sejam simultaneamente igrejas domésticas e fermento evangelizador na sociedade. Para esta etapa inicial, precisamos preparar casais evangelizadores, que visitem e acompanhem aqueles casais que querem casar, os que estão esperando o nascimento de um filho ou os que pediram o batismo para seu filho. Em lugar de esperar que venham até nós, precisamos surpreender com nossas visitas, nossa atenção e nosso carinho, aqueles pais que estão afastados da igreja, ganhar sua confiança, anunciar-lhes a alegria do Evangelho e ajudá-los a encontrar-se com Jesus Cristo. O segundo passo, para os pais que ainda não receberam alguns sacramentos da iniciação cristal, será o de introduzi-los num grupo de adultos para o itinerário catecumenal proposto para essa finalidade. Para os casais que já receberam os sacramentos da iniciação na vida cristal, e têm filhos na catequese, precisamos preparar catequistas de adultos, que ao longo do ano, mensalmente, ou pelo menos a cada dois meses, possam oferecer algumas catequeses sobre aquilo que constitui o essencial da vida cristal, com a finalidade de reavivar sua fé e acompanhar a formação dos seus filhos. Este trabalho será mais frutuoso se os catequistas das crianças, dos adolescentes e dos jovens de catequese visitam as famílias dos seus catequizandos e os motivam a participar destes encontros. O que nós queremos alcançar é levar aos pais, que vamos evangelizar e catequizar, a participar de uma pequena comunidade onde se partilha a fé, a palavra e as alegrias e tristeza da vida. É onde se fortalece o sentido de pertença à igreja, a participação das celebrações de passagem da iniciação na vida cristal dos filhos, celebrar o dia do Senhor participando da Eucaristia Dominical junto com a família. A pastoral familiar é chamada a contribuir significativamente no trabalho de evangelização das famílias, criando pequenas comunidades de casais. Um casal evangelizador forma uma pequena comunidade visitando, motivando, acompanhando e reunindo uma vez por semana cinco ou seis casais ao redor do Evangelho, na escuta recíproca e na partilha. Atuando desta forma, a pastoral familiar não limita a sua ação à preparação dos noivos e aos casos especiais, mas atua de forma capilar e expansiva. Uma pastoral familiar paroquial cujos membros só se reúnem sempre entre si sem ter um forte compromisso missionário fica estéreo, deixando os casais abandonados a si mesmos. O nosso objetivo será alcançado somente se unirmos as forças e conseguirmos envolver todas as pastorais e os movimentos. Iniciar na fé é obra de toda a comunidade, não só do catequista. O párroco, primeiro catequista, motiva, anima e coordena a equipe da Castequese Familiar articulando catequistas, casais, membros da pastoral familiar, da pastoral litúrgica e dos movimentos. Na esperança que todos trabalhem para que a família seja berço da iniciação na vida cristã, nós precisamos pedir à Sagrada Família de Nazaré uma bênção especial para realizarmos esta missão, pois ela é um modelo que desejamos, através desta catequese, ver estampado em cada família que o Senhor nos enviar. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.